Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, sejam muito bem-vindos gente a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês o papo calcinho que vocês tanto me pedem gente, vocês me pediram muito, muito, muito esse vídeo E finalmente tô aqui pra gravar pra vocês, deixei uma fotinha lá nos stories, né, uma caixinha de perguntas E também uma fotinha lá na comunidade pra vocês deixarem as perguntinhas de vocês, tem bastante perguntas gente E eu vou responder aqui o máximo que eu puder, né, mas tem um jeito que eu não sei nem se eu vou ter coragem de responder não Bora lá, vou pegar aqui o salário do meu esposo, vou começar com as perguntinhas do Insta, tá bom gente? Respondendo as perguntinhas que vocês fizeram lá no Insta E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente Se inscrevam aqui no canal e ativem o sino de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo Também nos sigam lá no Instagram, que eu sempre deixo aí no topo dos comentários Você que não é inscrito, por favor se inscreva, você que é novo, seja muito bem-vindo Estamos rumo a 25 mil inscritos aqui no Youtube, gente, se Deus quiser já já a gente bate essa meta Então curte bastante o vídeo que vai ajudar muito na divulgação do vídeo, do canal E eu vou começar aqui agora, né Sua relação sexual mudou muito depois que teve seu bebê? Em qual sentido, gente? As primeiras, foi horrível, horrível, horrível Que eu acho que tem até perguntas sobre isso Mas depois, assim, de um mês, voltou tudo normal Não mudou nada não, gente, assim, de relação a sentir e tal Lógico que no começo, assim, que o bebê nasce A gente fica mais, tipo assim, 100% ao bebê, sabe? Então a gente esquece um pouco, assim, dessa parte Não vou negar, né? Tá quente demais, gente Então se vocês ouvirem um barulhinho ao ventilador ligado, não tem como Se eu ficar olhando aqui é porque eu tô gravando com a câmera frontal Aí eu fico meio olhando, não tem como, é automático, né? Calma aí Então, gente, eu não vou falar o nome das pessoas Porque acho que é Alguns podem se sentir constrangidas, não sei Mas um beijo pra todas vocês que fizeram perguntas Muito obrigada Então, gente, hoje tá ótima Mas entre o primeiro mês até o quarto mês Tava meio balanceada, sabe, gente? Porque a criança exigia muito de nós dois, né? Davizinho ia dormir super tarde Era ruim, era muito difícil Pra fazer ele dormir Ele era muito difícil de fazer dormir, gente A gente ficava mais de uma hora, duas horas Só tentando fazer ele dormir Aí quando a gente fazia ele dormir A gente ia dormir também Agora tá ótima Mas aí antes dos quatro meses Até o quarto mês do Davi Não tava bom não, viu, gente? Já fingiu estar dormindo Você deu estria e os seios Alguma parte ficou mais escura? Escura? Minha barriga ficou um pouco escura A listinha Mas bem pouco Bem pouquinho mesmo Sutil, sabe? Estria, sim, gente Deu umas estrias Eu já tinha, né? Meu corpo tem muita tendência a ter estria Eu já tinha Eu sabia que quando eu engravidasse ia vir mais Então era uma coisa que eu já estava ciente Não me abalou Tanto quanto se eu achasse que não ia dar, né? Mas de ficar escura Minha barriga ficou um pouco escura Acho que até o terceiro mês Aí já clareou normal E só isso Mas deu estria, sim Sua misturação já regularizou Meu bebê tem seis meses E fica vindo uma hora preta Bem pouco Não, quando ela vem Ela vem normal Só que menos dias E sem muita cólica Só um pouco de cólica Só que as cólicas diferentes Do que as que eu sentia antigamente Mas em relação a cólicas Assim, não Ela já veio normal Com quatro meses Ela veio normal Só que com menos Menos dias Antes era oito dias Agora é quatro, cinco Sua primeira Após parto Doeu Acho que ela quis dizer Sua primeira relação Após parto Deixa eu tomar água Minha gente Doeu A primeira A segunda A terceira A quarta A quinta A sexta A sétima A oitava A nona Eu perdi a conta De quantos dias Acho que foi até um mês Pra voltar ao normal Mas doía demais Parecia estar entrando Seiscentas facas Dentro de mim Era horrível Gente Horrível Horrível Vocês já me perguntaram Muito sobre isso Eu acho que eu não respondi Em nenhum vídeo Mas doeu demais Gente Então eu sou horrível Pior do que perder a virgindade Nossa Deus me livre Horrível mesmo Qual produto Que você utiliza Pra lavar Suas roupas Íntimas Gente Eu coloco pra lavar Na máquina Junto com as outras roupas Só não Só não Usa sabão em pó Mas como aqui A gente usa aquele Sabão líquido Sabão de lavar roupa líquido Aí não dá nada Mas se eu usar sabão em pó Dá coceira Eu acho Mas eu creio Que seja pelo Sabão em pó Você fez Relação Sexual Com quantos Dias Pós-parto 38 dias Gente Eu me lembro Porque Era 40 dias Né Mas foi com 38 E eu me arrependo Mas não por ter feito Com 38 Mas não ter esperado 60 anos Porque doeu demais Deus me livre Então gente Foi com uns 38 39 dias Que a médica Ela falou que era Com 40 Mais ou menos Né Ela falou que Cada mulher Tinha o seu tempo De Seu tempo De cicatrizar Tudo por dentro Mas ela falou Que era em média 40 dias Aí foi 38 Ou 39 Não me lembro Você Você gosta De calcinha fio? Gosto sim Gente Faz misericórdia Gente Tem umas perguntas Faz sexo Quantas vezes por dia? Manda beijo pro Piauí Um beijo Pro povo do Piauí Minha gente Eu não fico contando Não Ah Tem semana Que não é nenhuma vez Gente Aí tem semana Que é mais vezes Tem dia Que não é nada Tem dia Que é doce Minha gente Tô com vergonha Deus o livre Mas já que eu disse Que ia gravar É pra responder As perguntas De papo calcinha real Não adianta eu vir aqui Gravar o vídeo Só respondendo Umas perguntinhas De leve Que não vai ter graça Pra vocês Eu tenho certeza Que eu acho Que vocês estão Querendo saber Dessas perguntas E eu não conto não Gente Tem semana Que tipo Da visita É super chato E eu tô estressada Não é nenhuma vez Tem semana Que não é nenhuma vez Já tem semana Que é mais vezes E por aí vai Gente Eu não fico contando não Meu Deus do céu Alguém já pegou Vocês no flagra Não Graças a Jesus Cristo Porque eu não sei Qual seria a minha reação Na hora Acho que eu ia ficar Doidinha Deus o livre Mas não Graças a Deus não Misericórdia Jesus Cristo Já tiveram relação Em outro canto Que não seja A casa de vocês Não Não entendi Como assim Carro Avião Prédio Não Não Gente Não Você sente vergonha Do seu corpo Olha gente Sinceramente Nos primeiros meses Depois do parto Eu sentia Mas não do meu esposo Assim Lógico Um pouco Um pouca porcentagem Mas eu me olhava no espelho E via outro corpo Né gente Porque eu era bem light Não tinha barriga nenhuma E foi uma mudança Muito radical Né Ver as estrias E tudo mais Aí no começo Confessar pra vocês Que isso me abalou muito A relação do corpo Só que hoje em dia Gente Graças a Deus A minha mente É outra Sabe É quando Assim Nos primeiros Meses Pós parto Eu Fiquei muito triste Com meu corpo Eu me olhava no espelho E dava vontade De chorar Mas hoje em dia Gente Eu vejo que foi necessário Meu filho tá aí Tá com saúde Graças a Deus Nasceu grandão Gordinho Com saúde Graças a Deus E é isso que importa Eu tento colocar isso Na minha cabeça Que aí Meu coração Se conforta E me traz paz Então pra eu ter meu filho Eu precisei Ficar com a barriga diferente Com estria Em várias partes do corpo E pra mim Tudo bem Eu tenho meu filho Que é a maior conquista De todos Da minha vida É meu sonho realizado Então é isso gente No começo Eu não pensava assim Pensava Tipo Meu Deus Por que meu corpo Ficou assim Nunca mais vai voltar O que é que eu vou fazer Nunca mais vou poder usar Um roupo que eu goste E tudo mais Mas depois Eu fui colocando Na minha cabeça Que aquilo era necessário Que aquilo foi necessário Pro meu filho crescer Na minha barriga saudável Se desenvolver E nascer um meninão Saudável e lindo E hoje em dia Ele é enorme e lindo E eu só olho pra ele E tudo passa gente Às vezes bate na cabeça Ainda eu me olho E falo Meu Deus Que é isso Jesus Que fiura Aí depois eu Não Meu filho Isso foi tudo necessário Então eu sou feliz Por ter meu filho aqui Então é isso que importa Somente E foi isso Do Instagram Foram essas as perguntas Agora eu vou lá Na comunidade Do Youtube Né Ler as perguntas Que tem mais perguntas Por lá E aí gente Sobre corpo Lógico que a gente Passa no espelho E se olha E tipo assim Acha feio Acha diferente Do que a gente era Sei que muitas de vocês Passam por isso Mas tem dia que eu tô me amando Tô me achando linda Com estria Ou sem estria E é isso Eu acho que Cada dia É diferente Tem dia que eu tô ótima É autoestima lá em cima Já tem dia que eu não tô tão bem Só que eu achasse Que a gente não pode ficar Se julgando Se culpando Se olhando E se achando feio A gente tem que se achar lindo Do jeito que a gente é Foi necessário Pra gente ter os nossos bebês Né Foi tudo necessário E é isso Graças a Deus Meu filho tá aí hoje Saudável Lindo Eu sou apaixonada por ele Cada dia mais Eu amo ele E é isso que me importa Hoje É isso Agora eu vou ler as perguntinhas Da comunidade Né E como a lá do Instagram Gente Eu não vou ler o nome Das pessoas não Tá Quantas vezes na semana Você tem relação Eu não conto não Gente Tem semana Como eu já respondi Tem semana Que não é nenhuma vez Tem semana Que é muitas vezes Varia Vai de vontade Mas eu tô estressada Não é nenhuma vez Tem vergonha Do seu corpo Pós-parto Já deu uma longa Resposta Sobre isso Né Davi já acordou Na hora H E qual a reação De vocês Minha gente Manda beijo Pra Terezinha Piauí Um beijo Pra todos De Terezinha Piauí E já Quem nunca Gente Qual bebê Nunca acordou Na hora H Reação Gente Foi parar tudo E pegar ele Né Às vezes você tem Preguiça De ter relação Ou sempre Tá animada Não gente Não é sempre Que eu tô animada Às vezes que eu tô Com uma preguiça Infeliz Às vezes eu tô animada Às vezes eu tô Com preguiça Às vezes eu não quero E não vai mesmo Às vezes eu ainda faço Um esforço Mas é isso Mas assim Quando eu não quero Eu não quero mesmo E meu esposo Entende Lógico Insiste uma vez Duas Eu disse que não É pronto Já era Tchau Aí ele já vira Pro lado dele Dorme Pronto Qual a maior vergonha Que já passou Na hora H Sorteio Um beijo Foi gente Pai eterno Gente Bem a minha cara E foi com O meu esposo Mesmo gente Foi gente Sortei um peido E é isso Sortei um peido Com o meu esposo O Ângelo Né Mas Tudo normal Ele fingiu Que nada aconteceu Gente O que ele queria Você já sabe Né Ele não tava nem Nem preocupado Com o peido Gente Não tava nem aí Quem mais ficou Com vergonha Foi eu Ele nem tchum Você tem mesma vontade Pela relação Igual antes A minha vontade De estar zero Não sei se é Por conta do bebê No início Gente Era zero Eu tava com medo Eu falei pronto Fiquei com a doença De não querer mais isso Fazer Ter relação Eu não tinha Um pingo Nem um pinguinho De vontade Se nos primeiros Dois Três meses Do Davi Até o terceiro mês Um pingo de vontade Eu não tinha Gente Aí eu até Tava pensando Em marcar Já o ginecologista Pra procurar saber Se eu tinha que tomar Algum remédio Se era um problema Que eu tinha desenvolvido Eu fiquei com medo Não vou mentir Né Mas depois voltou Ao normal Então eu creio Que vai voltar ao normal Também amiga Mas converse com Seu ginecologista É importante Né Quem é mais ciumento Você é o seu esposo Eu Sou muito ciumento Gente Eu já fui mais Eu já fui loucona Sabe Ciumentona mesmo Psicopata Radical Mas hoje em dia Graças a Deus Diminuiu mais Com quantos anos Foi sua primeira vez Foi com seu esposo A sua primeira vez Manda beijos Um beijo pra todos vocês Que fizeram as perguntas É Com quantos anos Foi com Quinze anos Na semana que eu ia fazer Quinze anos Eu lembro até hoje Primeira vez A mulher lembra O homem não tá nem aí Né Mas eu lembro E foi com meu esposo Sim gente A gente vai esclarecer Toda a nossa história No vídeo Só que pra gravar Com meu esposo Tá difícil gente Às vezes eu Tô em casa pra gravar E ele não tá Às vezes ele não tá Afim de gravar Às vezes ele vai fazer Alguma coisa Que nem agora Eu tinha que gravar Esse vídeo E Aí não tem como né Ou eu gravava isso Ou a gente gravou Da nossa história Mas vocês tão me cobrando Muito esse E eu decidi gravar Esse aqui né Ele teve que sair Com o Davi O Davi também É porque ele tava Já começando a chorar Aqui gente Então isso Impede né Tem que ser um dia Que alguém fique com ele Pra gente gravar Já respondi Foi na semana Que eu ia fazer Quinze anos E foi com meu esposo Sim Quando foi a sua Primeira vez Depois do parto Ficou com medo Eu não fiquei com medo Não gente Mas foi horrível 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 Pior do que a minha Primeira vez Você ficou com medo De engravidar De novo Pós parto Você tomou Logo de cara O anticoncepcional Ou esperou o tempo Pra tomar Eu fiquei com medo Sim gente Eu fiz uns Três testes Depois que eu tive O anticoncepcional Não descia Só desceu com quatro meses Como eu falei Eu tinha muito medo Ainda tenho né E eu comecei Tomar o anticoncepcional Agora gente Até agora Deve estar com sete meses Já Fez sete meses né Uma semana Antes dele fazer sete meses Foi que eu comecei A tomar a injeção Que eu vou tomar De três em três meses Depois do bebê Como ficou a relação Sexual de vocês Melhor ou não Tem mais ano Pra nada Beijo Sou de Salvador Bahia Um beijo Pra Salvador Bahia E gente Se for comparar Agora Quando a gente Tava só namorando Namorando é tudo Mais loucuras Toda hora Bora Vem Agora não A gente tem um bebê Pra cuidar Não é sempre Que ele dorme E as vezes A gente tá cansado Tá estressado Mas Agora tá Top Né Agora esses dias Tá muito bom Não tenho o que reclamar não Viu Como tá indo Sua relação Com seu esposo Ah Tá Assim No geral Tá boa Mas a gente discute muito A gente até tem que parar Discutir um pouco Porque realmente Esses últimos meses A gente tá discutindo demais Viu gente Discutindo por coisa besta Gente Sabe Não é briga De bater boca E quebrar tudo Não É discussão por coisa besta É um ficar moado Pra um lado Outro pro outro Mas é essa discussãozinha Assim besta mesmo Mas a relação Tá boa sim Graças a Deus Espero que continue sempre assim Como tá o corpo Depois do parto Gente Gente Eu pesava 47kg Na gravidez Eu cheguei a mais de 70kg E agora Eu me pesei Faz uns 3 meses Gente Faz uns 3 2 meses Eu tava com 60kg Mas acho que eu emagreci Por causa da amamentação Acho que eu tô perdendo muito peso Por causa disso E eu não quero emagrecer Gente De jeito nenhum Eu adorei Que depois da gravidez Eu fiquei com o corpinho mais Né Porque eu era muito magrela Sempre tentei engordar Como eu já falei pra vocês Mas depois do parto Mesmo com as estrias Tudo Eu tava amando meu corpo Porque eu fiquei mais gordinha Do que eu era Já fez algo Pra apimentar a relação Pós parto Algo mudou Não gente Eu nunca comprei nada Comprei só um negocinho Só que não tá aqui Pra mostrar Mas faz tempo E eu usei só Uma vez Gente Nunca mais Achei bestinha É tipo É tipo Um gelzinho Gente Sabe De sabor Eu não sei se ele esquenta Mas acho que ele esquenta Acho que vocês entendem Né O que é Só Mas eu não gostei muito não Achei uma coisinha Meia besta Sabe E é isso Pretendo comprar umas coisinhas Né Pra dar uma diferenciada Eu acho que é legal E eu tô com vergonha Mas é isso Né Já teve relação Com o bebê acordado Nunca No Brasil E nunca vou fazer Gente Não sei Mas Não sei vocês aí Né Não tô julgando ninguém não Mas eu não consigo Eu não consigo De jeito nenhum Gente Tá escutando Davi Brincando Ou fazendo Balbucio dele Vendo ele acordado ali E tá fazendo a relação Nem passa pela minha cabeça Fazer Sério Eu Jaqueline Não consigo Pode ter gente Que consiga Né Mas eu realmente Gente Eu não consigo De jeito nenhum Não consigo mesmo Você toma Qual remédio Eu vou aproveitar E já vou mostrar Pra vocês Gente Que eu Peguei Eu trouxe a caixinha Nela do posto Vou cuidar Porque ela tá começando A escurecer Gente E a minha luz É a luz do dia Né Esse aqui Gente Ó Uso intramuscular Acetato De metroxiprogesterona Metroxiprogesterona Eu acho Ou é metroxiprogesterona Ou é metroxiprogesterona O uso Sobrexiprogesterona A receita Vontade de ter Vale tudo Vale tudo Os dois querendo Os dois Pai e mãe Hoje em dia Eu consigo conciliar Ser mãe Ser esposa Né Com a ajuda De Jesus Cristo A gente consegue Você usa lingerie Outros produtinhos Do sex shop Não gente Lingerie Nunca usei E produtinho É só um negocinho Que eu falei Pra vocês lá Porque eu não sei Nenhum daqui Tá gente Acho que já se sumiu Nunca me ouvi Qual de vocês dois É mais fogoso Os dois Tem tempo que é Eu que tô mais Tem tempo que é Mais ele Mas os dois Alguma vez Já pensaram Em se separar Na hora da raiva Eu acho Mas assim Dos dois sentar Conversar Dizer Vamos separar Não Mas na hora da raiva A gente pensa tudo Na hora da raiva Né Pra você Depois do baby Mudou muito A intimidade de vocês Claro gente Né Porque quando Não tinha Davi Qualquer hora Era a hora Hoje em dia não Durante o dia Ele tá mais acordado Agora sim Tá melhor Né Porque no começo Ele dormia super tarde Acordava muito Durante a noite Dava muito trabalho Mas agora Já tá melhor Mas nunca vai ser Como era antes Né gente E a gente fica cansada Né Cuidar de filho De casa Cansa Então acho que Mudou muito sim Gente Você é casada Não se viu Não gente Nenhum dos dois Nem no civil Nem na igreja Mas pretendemos sim Se Deus quiser E foram essas as perguntas Gente Acho que eu respondi Bastante aí Todas na verdade Essa foi a última Perguntinha Só tinha algumas repetidas Aí eu nem li Tinha bastante repetida E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não esquece Deixar bastante like Aí pra gente Tá bom Se inscrevam aqui No canal E ativem o sininho De notificações Pra nunca perder Quando tiver vídeo novo Nos sigam também Lá no Instagram Tá bom gente Vocês estão reclamando Que o Youtube Não tá notificando vocês Então dá uma olhadinha aí Se o sininho de notificação Está ativado E também nos sigam Lá no Instagram Porque sempre que eu posto Vídeo aqui Eu posto Lá nos stories Informando vocês Ó Saiu vídeo novo No canal Então é importante Vocês seguirem a gente Por lá Tá bom E isso Davizinho saiu Então eu nem vou Mostrar ele pra vocês E é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Aí desse papo calcinha Deixem aqui sugestões Pros próximos vídeos Tá bom Que eu gosto muito De gravar aquilo Que vocês gostam De ver aqui no canal Até o próximo vídeo Um beijo No coração De cada um de vocês Fiquem com Deus E tchau tchau